Olá pessoal, um abraço para você que está nos acompanhando no Facebook da LNF, a Liga Nacional de Futsal. Hoje estamos ao vivo mais uma vez, mais um bate-papo com o ídolo e novamente voltando aqui para o Jack Corona Futsal, Centro Eventos Karl Hansen e a gente está com uma presença muito especial e num lugar bem especial também que ele conhece bastante, que é o goleiro William Dorn, goleiro do Jack Corona, camiseta número 3 da equipe Tricolor. Vai bater esse papo com a gente hoje, vai trocar uma ideia com a gente hoje, aquele bate-papo bacana, informal e responder também algumas perguntas que já foram mandadas para o Facebook, as redes sociais da Liga Nacional de Futsal e também o pessoal que estiver ao vivo aqui vai participando também. William, obrigado primeiramente por aceitar novamente, você já participou uma vez do bate-papo com o ídolo, obrigado por participar novamente aqui da nossa interação, da nossa conversa, um prazer sempre estar com você. Obrigado, obrigado a todos que estão nos assistindo aí no Facebook da Liga Nacional, mais uma vez é um prazer estar participando, falar um pouquinho da trajetória do Futsal, isso é uma iniciativa muito bacana da Liga Nacional com os clubes, participantes e com certeza podem contar comigo sempre. William, uma pergunta que é enviada sempre, falando sobre a sua carreira, sobre como você conseguiu chegar nessa posição hoje de goleiro, já um campeão da Liga Nacional, chegar à seleção brasileira, fala um pouco da sua carreira aí e está emendando uma pergunta se você sempre sonhou em ser goleiro? Então, eu na verdade comecei com seis anos de idade no Futsal e foi mais forçado na verdade do que por querer ser jogador de Futsal, nunca sonhei em ser jogador. Comecei através do meu tio que na minha família tem mais dois jogadores profissionais, que é o Léo, que hoje joga no esporte em Portugal, e o Daniel, que é o irmão dele mais novo, que joga no Braga também em Portugal. E através do meu tio, que me levou na época na escolinha da Malve, em Jaraguá do Sul, sou natural de Jaraguá do Sul, onde que eu comecei devagar, mas na época jogando na linha ainda. E lá pelos dez anos de idade, já estava na Fundação Municipal de Esportes de Jaraguá do Sul, e eventualmente faltava goleiro algumas vezes nos treinos, nos treinamentos, e eu acabava, ou era muito ruim na linha, acabava sendo empurrado para o gol. Não tinha jeito de jogar na linha. Não, não tinha jeito, era muito ruim mesmo. E acabava que era empurrado para o gol. E ali eu comecei a gostar, porque eu sempre fui muito de... achava legal dos goleiros se jogar na bola, dar aquelas pontes e tal. Isso era uma coisa que eu achava legal. Então, por fim, comecei a pegar gosto, foi dando certo, e comecei a levar um pouco mais a sério. E fiquei em Jaraguá até os meus 17 anos, com 17 para 18 anos. Com 18 anos eu vim para Joinville, onde começou minha história dentro do Tricolor. E muito feliz de ter feito... está fazendo, na verdade, parte dessa história do Joinville, com títulos da Liga Nacional, Taça Brasil. E isso, lá no início, com certeza não passava nem perto da minha cabeça, de estar conseguindo isso. Claro que depois de um tempo com mais envolvimento no futsal, ainda na cidade de Jaraguá do Sul, eu era gandula e sempre via ali Thiago, Franklin, nos jogos da Liga Nacional. E aquilo ali foi me instigando um pouco mais para sonhar com isso e ter essa vontade de conquistar esse título da Liga Nacional, que é o título mais importante aí, com certeza, dentro do calendário brasileiro. E aí a gente vai criando coragem, vai passando os obstáculos e deu tudo certo. E hoje eu sou, com muito orgulho, campeão da Liga Nacional de Futsal. Você falou desse assunto, que já é uma pergunta também que mandaram aqui na rede social, que é exatamente aquele ano de 2017, o título de 2017, que começou com a Taça Brasil, que você começou para valer, digamos assim, como titular. O que representou aquele ano para você e, principalmente, depois com o título da Liga mesmo, aqui nesse caldeirão lotado aqui? Então, o ano 2017, com certeza, foi o ano mais especial da minha carreira. Foi o início de ano onde, naquele momento, a equipe, no ano anterior, a equipe já apostou nos goleiros da base do time, na época, com o Dudu de titular, eu de segundo goleiro e o João Paulo, que chegou junto no mesmo ano que eu aqui em Joinville, em 2013, com os três goleiros da equipe. Isso em 2016. No início de 2017, a gente começou a fazer a preparação para essa Taça Brasil. Então, eu não lembro muito certo, mas acho que faltando umas duas semanas, talvez, para o início da Taça Brasil, o Dudu acabou tendo uma lesão e foi onde o departamento médico já acreditava que ele não iria conseguir jogar a Taça Brasil, onde iria abrir uma oportunidade, tanto para mim como para o João Paulo. E ali a gente começou, como sempre, trabalhando para suprir da melhor forma possível o clube. E quando começou a Taça Brasil, que eu soube que eu iria ser o goleiro titular, eu com certeza sabia que aquela ali ia ser a minha chance, dentro da minha carreira ia ser a minha grande chance de dar sequência num trabalho dentro da equipe. Então, eu agarrei o mais forte possível essa oportunidade, me preparei para isso e deu tudo certo. A equipe foi muito bem na Taça Brasil, méritos de todos os jogadores que estavam naquele momento na equipe. A gente fez uma Taça Brasil excepcional. E ali começou a minha caminhada dentro do clube, né? Com a confiança que eu passei dentro da competição, fui eleito o melhor goleiro da competição também. E o Vander também acreditou no meu trabalho. E acho que o mais importante para um atleta é você ter a confiança do teu técnico, né? Saber que tu tá ali e ter o apoio de todo mundo, tanto dos jogadores, mas principalmente do teu técnico, que é quem comanda todas as situações. Então, foi muito importante essa confiança que ele passou para mim. E aí, dei sequência dentro da Liga Nacional, né? Claro que a gente não pode achar também que só porque ganhou uma Taça Brasil e acabou o ano. Então, eu precisava dar continuidade no trabalho. E o time tava muito bem naquele ano. A gente fazendo uma primeira fase de Liga Nacional excepcional. Eu fazendo grandes partidas também. E chegou o final do ano, a gente conseguiu também o título da Liga Nacional. Onde coroou, né? No final do ano ainda, com o título do estadual, na Tríplice Coroa, que a gente conquistou naquele ano. Então, foi um grande ano. Foi uma grande oportunidade para a minha carreira. Grande oportunidade da minha carreira, onde tudo mudou. E eu só tenho a agradecer ao Joinville. Agradecer mais uma vez ao Vander, ao Richard também, que faz o trabalho muito bem feito aqui dentro do clube. Então, a palavra mesmo é agradecimento a todas essas pessoas. Bom, o pessoal tá acompanhando e tá dando umas travadinhas ali. Hoje, ontem e hoje, resolveu cair um temporal em Joinville. Então, a internet tá bem estável. Pode ser que, de repente, vocês vão acompanhar esses travamentos ali. Mas, vamos levando. Vamos levando até a hora que permitirem aqui essa conexão pra gente. E vamos continuar o bate-papo. Você falou sobre a questão dos goleiros, né? Quando você chegou aqui, você falava do Thiago, lá em Jaraguá, você falava do Franklin, dois jogadores que passaram por aqui também. Quando você chegou por aqui, como foi isso? Quem eram os goleiros e como é que foi passar por eles até chegar nesse ano de 2017, como você falou ali, que era o Dudu, você e o João Paulo. Antes disso, que você era terceiro, às vezes segundo goleiro, como é que foi pra ti? Então, eu cheguei aqui em Joinville em 2013. Eu cheguei com, na época, o goleiro titular da equipe era o Thiago, né? O grande goleiro da seleção brasileira, com uma vasta história dentro do futsal. Um dos caras que eu acredito que vão virar da... vão virar não, já é, da galeria dos imortais aí do futsal. E era o Thiago, o Dudu, eu como terceiro goleiro. E isso se manteve em 2013, em 2014. Nessa época, o preparador de goleiros era o Fred, né? Que também hoje é preparador da seleção brasileira, por muitos anos. E ali, na verdade, foi o grande divisor de águas pra mim, vir pra Joinville foi isso, foi esses motivos. Um que era vir pra Joinville, que naquele momento já estava como uma das maiores equipes do Brasil de futsal, com um investimento muito alto, com uma estrutura muito alta também, muito grande. Então, esse foi um dos primeiros motivos. Outro motivo, em Jaraguá, quando eu saí de Jaraguá, eu trabalhei com o Wolverine também, em 2012. No meu primeiro ano de Liga Nacional, eu trabalhei com o Wolverine. Que também me deu uma bagagem muito legal ali de estar trabalhando com ele. E vindo depois pra Joinville. Eu pensando em mudar de Jaraguá pra Joinville. Pra trabalhar com o Thiago, acho que não teria o porquê disso, de não vir pra cá. Muito aprendizado e experiência, né? Com certeza, então, esse foi o grande divisor de águas, assim, dessa minha decisão de vir pra Joinville. E também trabalhar com o Fred, fazer a preparação de goleiros com o Fred também, era muito importante pra mim naquele momento. E esse foi o grande divisor de águas. Depois acabou, aqui em 2014, o Thiago acabou saindo de Joinville, veio o Johnny pra cá. Eu trabalhei em 2014, 2015 com o Johnny, aqui em Joinville, nessa mesma sequência de goleiros, mas saindo o Thiago, entrando o Johnny. Que também é um outro goleiro que eu tenho um grande respeito. E aí, em 2016, foi a sequência que eu falei, né? O Dudu virando titular da equipe, onde a equipe apostou nos goleiros que criaram na base aqui, né? E mantém isso, né? É, e mantém isso até hoje, então, eu acredito também que não tem o porquê mudar se tá dando certo também, né? Eu acho que se o trabalho vem sendo muito bem feito na categoria de base, eu acho que não tem o porquê ter essa mudança. Claro. Então, foi basicamente isso. Foi as pessoas que já trabalhavam aqui na equipe naquele momento. A oportunidade de crescer profissionalmente. E eu já estou no meu sétimo ano de clube, então, tem uma história bem legal aí dentro do Jack Futsal. Antes da gente continuar o bate-papo, só mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando. Rony Pacheco. Obrigado, Rony. Tá lá em São Mateus do Sul, lá com o seu time, acompanhando a gente também. Ele fala aqui como é que é ser... Qual é a emoção de ouvir? Principalmente, né? Na época, na hora do jogo, que o Jota dá aquele berro de William berrando lá. Como é que se... Dá pra sentir alguma coisa dentro do jogo? Às vezes o clima tá meio pegado no jogo ali, dá pra sentir alguma coisa ou não? É, eu acho muito legal essa iniciativa do clube de ter essa parte de animação, né? Da torcida, de... Hoje a gente não vê nenhum outro time na Liga Nacional com uma abertura de jogo como a nossa tem aqui, o nosso time tem aqui no Joinville. E são essas pequenas coisas que fazem a diferença, eu acho, do espetáculo pra quem vem assistir, além de assistir uma grande partida de futsal, né? De grandes jogadores, ter esse... Essa... Esse evento todo que vem sendo criado, né? E se a gente começar a falar aqui, tem várias coisas que hoje fazem a diferença pro torcedor do Joinville, né? Desde... De área VIP, de comida antes do jogo, de... Né? De tudo isso, então virou um evento... Dá vontade de jogador ir lá, né? Dá vontade de ficar uns 15 minutos antes do jogo ali. Então isso é muito legal, isso chama muita torcida, e a gente conseguiu conquistar a torcida do Joinville Lens pro futsal novamente. E falando do Jota, até tenho vários amigos aqui em Joinville que fazem várias brincadeiras, falando se eu tô dando presente pra ele, se eu tô prometendo camisa final do ano, essas coisas assim, porque ele grita meu nome com uma vontade. Isso é legal, é legal porque dentro da partida, por mais que tu tá, né, defendendo o teu ali, e com certeza com a maior vontade possível, ter esse... Se algo a mais dentro da partida, assim, é muito bacana. Então o Jota já virou uma figurinha carimbada aí dos jogos do Joinville. Quando ele não pode estar presente nos jogos, já tá gravado ali no pendrive do DJ, já que... O DJ é rápido, dá pra se defender, tá soltando. Já tá soltando. Às vezes eu dou um passe, ele não sabe, eu dou um passe no fundo... No último jogo foi fora, ele soltou um... Eu escantei, então, né? O árbitro vai dar escantei. Mas é muito bacana, cara, acho muito legal isso. O Vitor Cortman, que teve junto com o Juliano, né, que é o nosso professor de imprensa, tiveram essas ideias junto com o James também, que vem por trás aí da... Né, da... Dessa... Desse staff do time aí, tendo essas ideias aí muito bacanas. E isso só tem a engrandecer o projeto e a gente ficar cada vez mais forte. Um abraço também, Lucinei Rocha, Dali Jack, Leonardo Martins, perguntando se você se vê jogando na Europa. A gente, torcedor do Joinville, claro que quer que não, né? Mas, lógico, tem os sonhos também dos atletas aí. Tu se vê um dia, daqui a uns 20 anos, jogando na Europa ou não? Ah, então, acho que não dá pra dizer que não, né? Hoje, como eu falo, todo mundo que me pergunta se... Todo mundo que vem falar de futsal comigo pergunta se eu recebo proposta da Europa e tudo mais. Recebi quando eu era mais novo. No início, quando eu cheguei em Joinville, eu recebi... Cheguei a receber duas propostas, mas na época eu era o terceiro goleiro da equipe. E não vi o porquê sair naquele momento. Hoje, eu acredito também que não cheguem algumas propostas. E também, não tem o porquê... Não tem o porquê cuidar muito também, né? Não é qualquer proposta, não é qualquer time que tu vai sair daqui do Brasil pra ir pra... Às vezes é uma ilusão, uma ilusão até. A gente vê muitos jogadores que saem daqui no meio de temporada e vão pra fora do... Vão pra fora aí, pra outros países e acabam dando errado algo de contrato. Então, é muito perigoso. E falando sinceramente, eu no momento nem penso em sair daqui de Joinville. Todo mundo, como eu falei, pergunta... Fazem perguntas e tudo mais, mas eu não me vejo saindo daqui. Porque, como eu falei, sou muito feliz. Sou natural de Jaraguá do Sul. Minha cidade... Meus pais moram aqui do lado. Tenho família. A família toda do meu pai é natural de Joinville. Então, tenho família aqui em Joinville. Então, eu tô muito bem aqui na cidade. Perto de família. A gente sabe como é difícil pra jogadores que moram muito longe da família pra visitar e tudo mais. Então, não tenho porquê pensar em sair nesse momento. Não digo que se tiver uma proposta muito boa não possa pensar em sair. Mas, nesse momento, eu tô bem tranquilo e tô bem resolvido aqui em Joinville. Um abraço também ao Flávio Carlos. Grande calota acompanhando também. O Jaca Linderman, top 3 dos goleiros da Liga. Gabriel Penézio. Eles não começaram a mandar mensagem, né? Daqui a pouco já começa. Daqui a pouco já começa. Daqui a pouco tem academia e eles já vão começar. João Medeiros, craque. Ana Paula Mafra, Marcos, o melhor. João Vitor Lenchow. Boa tarde, Juliano e William. Você acha que o Joinville tem potencial para chegar às finais da Liga Nacional de Futsal? Abraço. É lógico, né? Isso aí... Eita, tá aí chovendo molhado, né? Não, tá louco. A gente... O time foi montado para isso. Tivemos os reforços aí de meio de temporada. Que vem para dar uma encorpada muito maior no nosso elenco. Que já tinha muita qualidade. Então, com certeza, a gente vai entrar nesses playoffs aí com tudo. Para buscar o bicampeonato da Liga Nacional aí. Que com certeza é o nosso objetivo maior. Daqui a pouco a gente vai... E não esquecendo o catarinense também, né? O catarinense é... Importantíssimo. Também é muito importantíssimo para a gente. A vaga na Taça Brasil é importante. A vaga na Taça Brasil. E... Clúbes grandes como o Joinville precisam estar nessas competições todos os anos. Com certeza. O Calato tinha perguntado ali como você virou goleiro, né? Jogava na linha. Ele respondeu antes ali essa pergunta ali. Realmente, né? Na linha era complicado para ele ali. E acabou... Eu tenho uma qualidade muito grande como centroavante. Assim, né? Eu joguei campo muito tempo. É... No peladão aqui do time que a gente faz só gol de cabeça. Eu faço bastante gols. Aliás, o artilheiro... Daqui a pouco a gente vai falar também sobre um gol que você marcou agora no último final de semana também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Alain Maciel perguntou aqui sobre como foi a final da Liga de Futsal 2017, né? Que ele também comentou aqui. Daqui a pouco a gente dá uma reforçada nisso. Que com certeza foi um caldeirão. Tem uma outra pergunta que vem de rede social aqui para o William. É... E você até... A gente foi numa escola semana passada e você citou isso. Que é a presença do Leco, né? Que o Leco também jogou no Jaraguá. Veio para cá um pouco antes de você. Depois veio você. E qual é a importância do Leco? Muitas vezes o capitão da equipe divide essa responsabilidade agora com o Xuxa. Como foi no passado com o Junai, com o Ciso. Que já também chegou esse ano e já foi também. Mas como é que é esse relacionamento entre você e o Leco ali? Essa importância que ele tem? Companheiro de quarto? Essas conversas? Como é que é essa importância do Leco para você? Então... O Leco começou também... A gente tem, eu acho que, algumas coisas em comum, né? De ter começado na base ali... Claro, ele é do oeste do estado, de Chapecó. Mas teve a base ali toda também em Jaraguá. Tivemos basicamente os mesmos professores. A mesma linha de pensamento do que é o futsal, né? Então, quando eu cheguei aqui em Joinville em 2013, ele foi o primeiro cara, né? No primeiro... A gente teve uma reunião, eu lembro até hoje, a gente teve uma reunião no início do treino, assim, na apresentação do time. A gente começou a fazer uma corrida em volta da quadra, né? Que é o... De prática, do aquecimento. Ele foi o primeiro cara a chegar e perguntar pra mim, né? Se estava tudo certo, se eu estava precisando de alguma coisa. Se... Que se eu... Porque ele morava em Jaraguá, então... Se eu precisava de alguma carona, alguma coisa pra ir pra Jaraguá, era só falar com ele. Então, ali já deu pra... Já deu pra ver, né? Não conhecia ele pessoalmente, né? Acompanhava ele muito na época, né? Também do outro clube que ele participou, que ele jogou por muito tempo. Tem uma história muito grande. Mas não tinha esse contato próximo com ele. Então, foi o cara... Foi o primeiro cara que veio perguntar se estava tudo certo comigo quando eu cheguei em Joinville. E desde ali, a gente começou a ter uma... Uma amizade muito legal, né? De eu contar com a experiência dele foi muito especial pra mim. Naquela época, o Thiago também, goleiro da equipe, a gente fez muito esse bate-volta de... O Thiago também morando em Jaraguá. A gente fazia muito esse bate-volta de treinamentos, assim, né? De um dia pro outro. E foi uma experiência muito boa, porque... Tanto de amizades, né? De a gente fortalecer a amizade. Mas de conversa sobre tudo. Sobre treinamento, sobre... É... Todos os tipos de conversa que a gente podia ter, né? Brincadeiras e tudo mais. E isso foi criando uma amizade muito grande. E depois... Mais tarde, a gente começou a... A gente virou... Onde foi? Eu acho que... Se eu não me engano, foi na Taça Brasil que... Que foi a primeira vez que a gente dividiu o quarto em concentração, né? Eu e o Leco. Então... Essa é de 2017? Isso, da de 2017. Deu sorte, então. Foi a primeira vez. Então, eu acho que até foi uma... Não sei certo. Nunca cheguei a perguntar. Mas eu acho que foi até uma jogada da supervisão de colocar a gente junto pra... Pra ter essa conversa. Pra ele ter essa... Essa conversa comigo, né? Pelo nervosismo, né? De... De... De estar participando a primeira vez, né? Sendo titular da equipe. Numa grande competição e importante pro clube. E foi um cara que me ajudou muito nesse momento ali, né? Foi onde tudo começou. E por isso que eu falo que eu devo muito a ele. Porque... Sempre me ajudou muito. Sempre foi muito amigo. E... E até hoje, né? A gente... É... Tem uma amizade já muito mais próxima. Entre famílias, né? Entre esposas também e tudo mais. E... Então, ficou uma coisa muito mais próxima. Muito... Mais amiga mesmo. E... E como eu falei. Tenho muito a agradecer a ele. Porque... É... Eu acho que sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Eu acho, não. Tenho certeza, né? Que sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Até tu consegue chegar no primeiro momento. Mas o teu... O teu... A tua caminhada não vai ser tão longa e tão... Tão... Tão brilhante como... Como se tu tiver amigos como eu tenho. Que é o Leco. Que é um cara... Que... Que... Né? Da pergunta. Que... Que eu tenho a sorte de ter do meu lado. Um abraço também. Tá acompanhando aqui Marcelo China. A Ana Paula Mendes Gomes. Parabéns William pelo belo trabalho. Saiba que... Nossas crianças amam você. É... Amam você e o admiram. Dá pra ver pelos últimos jogos. Aí o pessoal rodeia o William pra tirar foto ali naquela... Tradicional entrada da torcida na quadra ali. Ao final dos jogos. Então a galera realmente procura o William. É... Dimas Alan acompanhando também. Albano Ricardo acompanhando também. Miguel Almada acompanhando. Um abraço pra galera. A galera já tá conversando ali. É... Um perguntando se o outro é mascote. Né? Perguntando como é que... Como é que é essa situação nos jogos ali. Mascote a gente não pode revelar, né? A gente não pode dizer quem é. É... O Marcelo falou que dupla. O William além de ter destaque fenomenal no gol do Jaicrona. É uma pessoa humilde. É bonito ver a sua atenção com os torcedores. Principalmente crianças. É... Realmente. Renato Miguel Jorge tá aqui também. Apareceu. Ai, ai, ai. Ele perguntou se tu encheu algum tanque de gasolina poleca alguma vez. Acho que não, né? Dificilmente. Aquela época era difícil, né? Aquela época não... Dificilmente, né? Depois... Depois... Quando as coisas começaram a melhorar. A gente começou a dividir, né? A dividir uma... Uma hora um vai com o carro. Outra hora o outro vai. Mas... Naquela época era difícil. Aquela época não tinha. A gente já era mais conhecida. Já seleção. Já tinha título. O Erivelto Fernandes. Eu sempre assisto jogos do Jaic. Michael Roberto Schneider. Também assistindo. Michael Roberto Schneider é um conhecido teu, né? Michael Roberto Schneider. É isso, cara. Meu primeiro... Em 2013, quando cheguei em Joinville, foi o cara que... Individiu o apartamento. Né? Loucura. Bagunça, não? Bagunça. Não, eu não. Ele é louco. Não, ele é louco. Louco, né? O Schneider, como que era... O apelideiro é louco, né? É. Louco. William, vamos... Até pra não se estender tanto, a gente tem bastante pergunta. Mas vamos falar primeiro... Antes de falar do jogo dos craques aí que teve no último final de semana. Tá chegando essa fase final, né? A gente teve pergunta antes ali sobre... Nessa parte mesmo, que envolve agora o mata-mata, oitavas de final. O Jack Assoeva reeditando a final de 2017 da Liga Nacional. Jogos dificílimos, né? Na época, com um empate lá, empate aqui, vitória na prorrogação da equipe tricolor. Você se destacando bastante. Oitavas de final. Como é que você vê o time que se classificou na sétima colocação? Nos últimos anos sempre classificando ali nas primeiras colocações. Esse ano um pouco mais no meio da tabela. Como é que você vê essa preparação da equipe até agora, né? Que chega em umas oitavas de final, que agora é mata-mata. Não tem muito o que errar. É um jogo lá, é um jogo cá. Como é que você vê a preparação da equipe? É, então. Esse ano a gente acabou classificando um pouco mais atrás a tabela. Eu acho que também pela mudança do elenco também. Teve algumas mudanças e a gente demorou para... O nosso início de Liga Nacional não foi um dos melhores. Até a gente começar a encaixar o jogo e começar a ter uma performance melhor. A gente teve vários tropeços, principalmente em casa. E a equipe vinha falhando bastante nesse início de Liga. Então, eu me incluindo nisso, vinha... Esse é o meu terceiro ano como titular da equipe. Foi o meu pior início de temporada, assim. Aquelas coisas, né? As coisas não davam certo e se preparavam e tudo mais, mas não estava acontecendo. A gente conseguiu dar a volta por cima, melhorou no meio da Liga Nacional. A gente já estava bem melhor, já jogando bem, jogando com consistência. Algumas vitórias não vinham ainda, mas a gente já estava conseguindo empatar fora de casa. Então, foi meio conturbado. Mas a reta final foi muito boa. A gente teve grandes jogos dentro e fora de casa. Onde que a gente esperava já que era o normal da equipe, né? A gente terminou uma primeira fase de Liga bem, né? Fazendo um grande jogo contra o Corinthians aqui em casa. Que já era um... Que pode ser um playoff aí. A gente passando a Sueva, pode ser um futuro... Era uma prévia de playoff. Era uma prévia de playoff já. Então... Mas, claro que a gente tem a Sueva, né? Primeiramente, nas oitavas de final. Que já é um conhecido nosso de playoff. Muito difícil, né? Então, a gente sabe como é difícil jogar lá dentro do Parque de Chimarrão. Então, o importante é a gente estar preparado, cara. A gente vem jogando alguns jogos estadual também. Para ter uma melhor... A gente tem o último jogo estadual ainda. Que vai ser um grande clássico contra o Jaraguá aqui em casa. Então, a gente está se preparando. E foi muito bom essa pausa agora da Liga Nacional para os playoffs. Que a gente teve esses jogos estaduais. E foram jogos difíceis. Jogos com bastante dificuldade para a gente. Que nos dá um bom treinamento para esse início de playoff. Então, a gente tem esse último jogo contra o Jaraguá. Já visando o jogo da Sueva. Como eu falei, muito difícil jogar lá dentro. Mas a gente precisa fazer um bom resultado. E a gente decide em casa, né? E aqui em casa a gente sabe que a gente é muito forte. Mas é melhor não deixar para depois, né? Vamos passo a passo e tentar fazer duas vitórias para facilitar a nossa vida, né? Porque o futsal é muito sofrimento. Mano, um abraço aqui também para o nosso amigo Lee. Nosso amigo Lee está acompanhando. Passou, fez o estágio aqui. O nosso amigo Lee, o coreano. O pessoal chama de Japa, de China. Não, mas é coreano mesmo. O Lee está acompanhando a gente. Um abraço, Lee. Não sei onde ele anda no mundo, né? Mas ele está por aí. Que viagem esse garoto. Foi para a Tailândia, para o Peru. Foi viajar, brincadeira. O Edson Cardoso, falando aqui, provérbio indiano. No Sozinho, tu chega mais rápido. Porém, a equipe chega mais longe. César Rodrigues do Carmo, falando sobre a questão de jogar na Europa. O William comentou também, né? Que não pensa agora, nesse momento, sair. Lógico que se aparecer algum tipo de proposta muito boa. Aí é uma outra situação que vai analisar. William, jogo dos craques. Participou do jogo dos craques da Liga Nacional de Futsal no último final de semana. Ali na cidade de Jaraguá. E essa é a segunda participação sua. Segunda edição do jogo dos craques. Como é que foi, dessa vez, novamente participar? E, claro, dividir ali a quadra com Fininho, Manoel Tobias. Outros craques também da Liga Nacional. Mas, especificamente, esses dois aí que fizeram história no Futsal Mundial. Mais uma vez, participando desse evento da Liga Nacional. Como eu falei, é um evento muito bacana. Eu acho muito legal essa iniciativa da Liga de estar fazendo um evento como esse. Para fortalecer o Futsal dentro do Brasil. E trazer a mídia para dentro do Futsal. A gente sabe que os números do Futsal são muito bons em questões de mídia. E essa iniciativa da Liga Nacional é muito bacana. Além da resenha que a gente tem. Esse ano, infelizmente, eu não pude estar muito presente. Cheguei só para o jogo. Porque a gente teve o jogo do estadual. Então, eu cheguei só para o dia do evento mesmo. Mas essa resenha dos jogadores que ficam no hotel. E, querendo ou não, a gente tem muitos amigos dentro do Futsal. E, às vezes, passa um ano e a gente não consegue se encontrar. E, em um evento como esse, a gente consegue estar todo mundo junto ali. Trocar uma ideia. Então, é muito bacana, cara. O evento foi espetacular. Mais uma vez, comandado pela Sport TV ali. Com o Dandan e o Marcelo Rodrigues. Que também tem a participação. É muito boa essa aproximação deles também. É, com certeza. Eles estavam na quadra ali, fazendo a transmissão. Então, é muito legal. Estar dividindo também a quadra com o Manuel Tobias e Fininho. Pô, fez gol em ti. Não deu para evitar. Não deu para evitar, mas fazer o quê? Mas foi muito legal, cara. Como eu falei, o exemplo do Thiago que eu falei. Desse pessoal que está no Hall da Fama do Futsal. Esses caras são os imortais do Futsal. Então, merecem todo o respeito de todos. E admiração. E como foi no ano anterior, né? Que a gente dividiu a quadra com o Leniz e o Vinícius também. Que foi muito bacana. Então, eu tive essa oportunidade de estar com essas quatro lendas aí do Futsal. Nessa aproximação. Então, meu. Sem palavras. E marcar gol? Ah, é como... Aquela velha história do começo da conversa, né? Ô, Willian, por que tu foi para o gol e tal? Daí ele falou, ah, eu sou artilheiro. E realmente... O pessoal não acredita. Eu já falei. Eu não tenho qualidade nenhuma de drible, de nada. Não tenho qualidade nenhuma. Mas eu sei fazer gol, cara. Mas também se o Chimba não toca a bola pertinho ali, já iria. Não, mas é que o Chimba também é craque. Então, ele já sentiu... Ele viu, não. O cara tem jeito. Ele sabe fazer gol. Então, por isso que ele tocou a bola. Mas é... Não, brincadeira da parte, gente. Mas foi muito legal ali. Dei um pique ali. Depois que eu voltei, quase coloquei um oxigênio ali. Porque eu estava com o pulmão. Eu vi um jogo na noite anterior. Eu vi um jogo, mas pô, está louco. Estou ambulado para caramba no jogo no dia anterior à noite. Mas foi legal para caramba. E parabéns para a Liga Nacional pelo evento. É isso aí. Ano que vem tem mais, né? Tem mais Liga Nacional de Futsal. O jogo dos craques, né? E, lógico, o Willian vai fazer de tudo aí para participar. William, seleção brasileira. Copa do Mundo chegando. Sonho também, né? De poder estar numa Copa do Mundo. Defender. Já defendeu em alguns títulos de Grand Prix. Outras competições sul-americanas. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? Dá um alô para o professor lá para lembrar de ti também. Ah, acho que eu sonho de todos os jogadores, né? Que estão jogando futsal pelo mundo e aqui no Brasil. De ser lembrado pelo Marquinhos nessa convocatória, né? Para o Mundial do ano que vem. Mas tudo passa pelo trabalho, né? Eu acho que quem tiver... É claro que respeitando... Os goleiros bons, né? É, com certeza. Tanto que... Qualquer time que tu for ver aí fora do Brasil, tu vai ver que tem pelo menos ou jogador de linha ou goleiro brasileiro. Não tem... E falando especificamente de goleiro, tem muitos goleiros brasileiros em grandes times aí fora, né? Do Brasil, então... É... É trabalho, cara. Eu, sinceramente, estou bem tranquilo enquanto é isso, né? Sou bem novo, né? Claro que estar dentro desse Mundial seria espetacular. Eu já tive essa sensação de... Minha primeira convocação para a seleção brasileira foi a Sub-20 em 2014, onde fui campeão sul-americano. Campeão nos pênaltis, né? Contra a Colômbia. Defendendo pênalti? Defendendo pênalti. Então, eu tenho... Eu tenho... É... Prestado mais atenção, estudado um pouco mais essa parte de bola parada, né? De tiro livre, 10 metros e pênalti. Porque eu sei que pode ser um fator determinante aí na... Na escolha de um possível terceiro goleiro, né? Que a gente sabe que para o Mundial Um dos três goleiros são para esse tipo de situação. Pênalti, tiro livre, né? Então... E eu tenho um bom aproveitamento quanto a isso, né? Tanto de pênalti como tiro livre. Então... É... O negócio é se especializar quanto... Quanto mais possível, quanto mais informação tu tiver Para poder estar melhor. E claro, né? Dentro do jogo, a evolução de cada ano é normal. Então, como eu falei, estou bem tranquilo em quanto a isso. Mas, claro que estar dentro do Mundial Seria com... Ano que vem com 25 anos já disputando o Mundial Seria com certeza maravilhoso. E vou trabalhar para isso com certeza. William, para a gente encerrar O pessoal mandou pergunta aqui também, né? Como é ser um ídolo? Eu deixei essa por último, né? Do torcedor jovem vilense. E eu creio que, além daqui também, Muita gente, a gente sabe fora aí. A gente vai para Sorocaba, lá. O Ricardinho, o menino lá que gosta muito de você. Outras... Outras pessoas do mundo inteiro. É... A gente indo viajar em Brasília, lá. O menino lá, o Maurício também. Pô, queria uma camisa do William. Então, muita gente no Brasil inteiro já gosta muito de você. Deixa um recado, então, Para a gente finalizar esse bate-papo com o ídolo. Aqui no Facebook da... Da LNF. Um recado para aqueles que te admiram, Te acompanham e, de repente, já se inspire em você para ser goleiro também. Manda aquele recado final, Aquela consideração final ali para esse pessoal que gosta de você. Principalmente, claro, para o torcedor aqui do Jack. Primeiramente, agradecer, né? A vocês que gostam muito do meu trabalho. Que... Fico muito honrado de... De receber as mensagens que eu recebo ali no Instagram. Eu peço desculpas que, às vezes, não dá para responder todo mundo, né? Porque tem muitas mensagens. E eu não... É antipático, não. Não, não é antes. Não tem como responder. E eu também não sou muito das redes sociais, assim. Não tem muito essa intimidade com as redes sociais. Mas eu tento fazer o possível ali para responder a maioria que eu posso ali dentro do possível. E agradecer as mensagens de carinho, né? De... Principalmente, a torcida aqui de Joinville, né? As crianças, como a gente conversou sobre... Toda vez que acaba o jogo aqui, os portões da quadra, eles são abertos para a torcida. E as crianças vêm para tirar foto. Todo jogo, muitas crianças. Nesse último jogo, já recebendo... A gente recebe cartinha, recebe desenho. De crianças que... Ah, Willian, te desenhei. Pega aqui, não sei o que. Um desenho. Tipo, sabe? Isso é muito legal. É muito bacana. Porque a gente sabe que na inocência de uma criança... Para ela ter tirado um tempo dela para ter feito aquilo ali... É porque existe um sentimento. Existe um carinho, né? Então, isso é muito legal. E... Mandar um abraço para quem... Para as crianças que olham para mim e querem ser atletas. Tanto goleiro ou qualquer outro esporte, mas que venham uma motivação na minha pessoa. Então, é só passar para vocês que não desistam, né? Que trabalhem, que estudem bastante também, né? Porque o estudo é mais importante do que o esporte, com certeza. Vai ser um agregado para vocês. E o esporte abre muitas oportunidades para vocês de estudar em colégios melhores. De conseguir uma faculdade, né? De conseguir bolsa de faculdade através do esporte. Eu sempre friso muito isso porque a gente sabe como é difícil estudar no Brasil. De como as faculdades particulares são caras. Então, eu sempre... Toda vez que eu vou falar para crianças, né? Eu sempre falo isso porque a gente sabe o quanto é importante ter uma faculdade no Brasil hoje. E esse é o recado que eu posso dar para vocês, né? Querem ser atletas? Se dediquem. Não deixem de estudar. Se... Quem sabe, né? A gente sabe que para ser atleta é muito difícil, mas... É muito difícil, é sofrido. Mas o esporte não é só você virar atleta profissional. O esporte ensina várias outras coisas, né? Como educação, como companheirismo, como trabalhar em grupo. E ajudar um ao outro. Então, é esse o recado que eu posso deixar para vocês. Tá aí. Recado, principalmente para a garotada que está começando aí. Está se inspirando já no William. Bom, a gente vai encerrando esse bate-papo aqui em Joinville. No Centro Eventos Calhansen com o goleiro William. Bate-papo com o ídolo. Logo, logo, a gente vai ter mais um ídolo de uma equipe da Liga Nacional de Futsal. Fazer um agradecimento especial ao César Júnior, pessoal da Rádio Clube. Que nos ajudou bastante com a estrutura aqui. Dar um pouco mais de qualidade para vocês. A gente teve, como eu falei, uma internet meio que travando. Às vezes, o temporal está grande aí fora. Mas foi de boa. Acho que deu para ouvir bastante que o William conversou com vocês aí. Falou um pouco da sua história. Então, agradecer o pessoal da clube. E também agradecer todo o staff da Liga Nacional de Futsal. Que nos proporciona dar essa aproximada de você com o ídolo. O Renan Pereira, o Ricardo César, o pessoal da assessoria. Toda a galera que está lá no staff também da Liga Nacional. E que cuida dessa parte de comunicação aí. Um abraço para vocês. A gente vai se despedindo por aqui. Vem aí os playoffs. Fiquem ligados, né? Para você que não torce para nenhum time. Escolha um time. E vibre bastante com o Futsal. Os jogos das oitavas de final vão passar ou no Sport TV ou na LNF TV. Então, dá para acompanhar todos os jogos até a fase final. A gente espera estar lá com certeza. Assim como todos os outros clubes também. Os outros 15 clubes vão querer estar lá também na final. A gente pede para vocês todos acompanharem. Torcerem bastante. E claro, quem estiver aqui em Joinville, venha ao ginásio. Ao Centro Eventos Calhans. No dia 5 de outubro. E tem um grande jogo contra a equipe da SUEFA. Um abraço a todos. E a gente volta numa próxima oportunidade. Valeu. Valeu.